A negociação entre São Paulo e Ponte Preta pelo empréstimo do volante Marco Júnior ganhou um novo elemento. Para liberar o jogador de 21 anos, a Macaca, por uma temporada, o São Paulo pediu prioridade de compra do atacante João Veras, de 20 anos, que integra o elenco principal do time campineiro. Uma situação está acondicionada à outra. Na prática, isso significa que se algum time demonstrar interesse em contratar João Veras, a Ponte Preta precisará comunicar ao São Paulo que terá preferência no negócio. O acordo também depende da ampliação do contrato de Marco Júnior com o São Paulo. O atual contrato entre as partes vale até dezembro. A Ponte está confiante em um desfecho positivo e vive a expectativa de contar com o Marco Júnior ainda durante a pré-temporada em Itu, onde ficará até o dia 25 de fevereiro. O São Paulo não contará com o Daniel Alves na próxima segunda-feira contra o Botafogo no Engenhão pela penúltima rodada do Brasileirão. Após receber o terceiro cartão amarelo no empate em 1x1 com o Palmeiras no Monobi na última sexta-feira, o Camisa 10 terá que cumprir suspensão automática. Assim, abre uma vaga no meio-campo da equipe. Sem o Camisa 10, Vito Bueno, Hernanes e Rodrigo Nestor brigam pela vaga contra o Botafogo. Contra o Palmeiras, Hernanes que entrou nos minutos finais, mas Marcos Visoli terá o domingo para definir a equipe que encara o Botafogo. O São Paulo empatou com o Palmeiras por 1x1 no Monobi em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão, resultado que tirou qualquer chance de título do time. Perguntado sobre os fatores que levaram o time que estava na liderança com 7 pontos de vantagem a ter perdido o posto, o técnico interino Visoli analisou a situação. Falei sobre isso na pré-eleção, uma equipe que consegue ser a primeira a colocar com 7 pontos de diferença e de repente começa a cair. Existem vários fatores para isso ter acontecido, mas ninguém consegue citar um. Até hoje tínhamos chances de título, fomos aguerridos, produzimos em uma soma. Iremos conversar para não cairmos mais nessas armadilhas, que estávamos a 7 pontos na frente e perdemos o título. É um momento complicado, o torcedor estava esperando, acreditando, aqueles que têm fé. Infelizmente, não conseguimos. Finalizou! O zagueiro Miranda está rescindindo amigavelmente com o Jango Sun Tsuning da China e vai antecipar sua volta ao Brasil. O jogador de 36 anos tem contrato até o meio do ano com o clube chinês que queria prorrogar por mais 6 meses o contrato. Porém, Miranda decidiu que vai antecipar a saída para definir seu futuro no futebol brasileiro. São Paulo e Curitiba já procuraram oficialmente o zagueiro, enquanto o Flamengo também demonstrou interesse. Além disso, outros clubes que estão brigando por vaga na Libertadores também estão de olho na situação do zagueiro. Recentemente, o Curitiba conversou com o zagueiro e seu staff sobre a eventual volta ao Curitiba. Identificado com o clube, Miranda foi sincero e disse que iria analisar as ofertas que aparecessem, porque é um projeto competitivo para 2021. O São Paulo, time que Miranda foi tricampeão brasileiro, também já procurou jogador. O São Paulo tem vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, uma competição que agrada o zagueiro. O São Paulo também tem outro trunfo. Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol do clube. Muricy foi técnico de Miranda no tricampeonato da Série A. Já com o Flamengo, o contato inicial foi mais tímido com sondagens, porém o clube carioca também observa a situação do zagueiro.